E aí Peguei, peguei, peguei o Dovo Pista lá, pra fazer vídeo Pegou? Peguei, tá lá, saindo lá Tomaram café? Tira o brilho Só papai Tira o filme Tira os objetivos Tomaram café? Não Lindo Muito bom Vamos muito fome Então pessoal Mais um domingo Bom dia Pra mim é um prazer rever a face de vocês Aqueles Estão comigo há bastante tempo Que É novato aqui no movimento Chernobyl Eu vou apresentar ele pra vocês, tá? Pessoal da RF Fusta Rodrigo Representando Rodrigo, dá um salve aí Um aplauso pro rapaz aí, cara Vamos lá Fala rapaziada Bem vindos ao canal Airsoft Voo Livre O vídeo de hoje É no vilarejo Chernobyl Em Campo Grande Aqui no Rio de Janeiro O objetivo do nosso time Era tomar as áreas inimigas Capturar as armas do paiol E acabar com o fornecimento de água Que ficavam dentro do vilarejo Bem no centro do campo Põe ainda na mochila de trás pra cá Primeiro então tem que ser a base de água De comunicação É onde está uma barraca branca? Isso Logo no início Fui solicitado para tentar abater alguns inimigos Que impediam nossa progressão Mas o vento lateral ia começar a me atrapalhar Muito vento galera A solução É ir pro máximo pra direita Pra que o vento fique mais nas minhas costas Essa tinha endereço certo Mas no último momento ela bate no capim O suficiente pra desviar E salvar o operador Nesse momento eu consigo me abrigar Do lado direito Onde eu tenho condições de vento Quase perfeitas Onde eu tenho condições de vento quase perfeitas Tá vendo os cara? Tá vendo? Por aqui tá quente Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê, cadê Cadê? Viu? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha, estou vendo lá. Olha lá. Estamos aqui na casa ainda. Estamos com o snap aqui. Olha, maluco. Pô, esses galhos aqui não me... Ah, não vai não. Rapaziada, na minha opinião esse tiro foi lindo demais. O que vocês acham? Pegou ou não pegou no operador? Deixa o teu comentário aí pra mim. Já viram essa casa aqui? É nossa? A gente virou pra mim aqui. Tá vendo ele? Tá vendo? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá para você fazer... Ai, mané, viu? Viu como é que passou? Nesse momento, eu quase dei uma tiltada. Eu tava marcando um operador que ficava na porta, janelinha, porta, janelinha. Quando ele apareceu na janelinha, bang, acabou minha munição. Aí fica a dica, muda de posição e pega ele. Tá liberando, não? Tá liberando, não? Tá liberando, não? Olha o rio desse Matrix. Pena que o amigo não deixou eu filmar o hit, mas ele acusou o tiro. Aí, ó, tem aqui ó, tem lá na casa, ó, olha na esquina, olha na esquina da dona. Deixa eu pegar, deixa eu pegar ele. Obrigado por assistir. Se gostou, se inscreve no canal para ver os próximos vídeos. Tamo junto.